Mesmo Jesus estando na nossa vida, no nosso ministério, isto não é garantia de ausência de problemas Mas é uma forte garantia de que ainda que não comece bem, irá terminar bem Eclesiastes diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio Nós somos sabedores que Deus não trabalha de acordo com o querer ou de acordo com o tempo, a vontade do homem Deus não depende do nosso relógio, Deus não depende do nosso querer, Deus não depende do nosso conselho Deus não depende do nosso incentivo Jesus chega na hora certa, no tempo certo, do jeito certo, da forma certa Para trazer a resposta, o milagre, a porta aberta, para sanar as dúvidas Jesus sempre trabalha do jeito dele, porque ele é Deus Jesus não trabalha antes do tempo Jesus não fura fila, Jesus não inverte fila Como alguém diz aí, Jesus respeita os princípios que ele mesmo estabelece E quando ele manda, e nós colocamos em prática, o melhor acontece para a glória de Jesus Quando paramos para ouvir ele, e colocamos em prática aquilo que ele fala A minha história é mudada, a minha vida é mudada, a minha família é abençoada, o meu ministério é abençoado O segredo para a nossa vida, hoje é fazer tudo aquilo que ele diz Quando Jesus manda, o orai, a mandoraba, a chévia Quando Jesus manda, aquilo que não é, torna ser Quando Jesus manda, porta se abre até onde não tem parente Quando Jesus manda, o milagre vem à existência O segredo é fazer tudo aquilo que ele vos disser O segredo é fazer tudo aquilo que ele diz